Me ajuda aí pra ele ficar lindo. Vamos, meu grito. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo, morro até só em pensar. Nesse canto, só no seu nome quero gritar. Mas se eu grito todo mundo, de repente faz saber. Que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito. Dizem que o meu amor é grande, é maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Mas só falo bem baixinho, e não conto pra ninguém. Pra ninguém saber seu nome, eu grito só, meu bem. Muito obrigado. Valeu.